Pessoal, boa tarde, tudo bom? Sou o Bruno aqui da CompuWord e hoje eu tô aqui ensinando pra vocês como utilizar o Raid Drive pra exportar os dados de vocês da nuvem, tá? Primeira coisa, a gente vai lá no site da CompuWord, tá aqui ó, como eu tô mostrando pra vocês, a gente vai vir na opção Softwares e vai baixar o Raid Drive. Eu já baixei ele, por isso que tá cancelado aí do lado, mas vou mostrar pra vocês aqui ó, o primeiro link, ó, clicou no Raid Drive, aí ele vai iniciar o download, ó, eu vou clicar nele aqui agora pra mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Ele inicia o download, só que eu não vou fazer o download que eu já fiz, tá? Feito isso, baixou o arquivo, minimiza, pega o arquivinho que você acabou de baixar, certo? Executa ele. Pra executar ele e ele funcionar, você precisa do .NET 4.8, desculpa, tá? Então no seu Windows tem que tá o .NET 4.8. Faz a instalação aqui normal, tá vendo? Não tem segredo nenhum, tá? Demora um pouquinho pra instalar, mas isso é coisa rápida. Tá acabando, ó, pedi pra instalar, instalei, pronto, finalizou a instalação, certo? Então vamos lá, acabei de instalar ele, eu vou abrir o programa. Clicou aqui duas vezes, ele vai abrir o programa normal, certo? Uma vez que ele abriu, ó, tem um botãozinho adicionário. Clico nesse botãozinho adicionário e aí ele vai me mostrar todas as nuvens que eu tenho disponíveis, tá? Não só do Google Fotos. Nota que algumas delas aparecem se somente leitura. Então, por exemplo, o Google Fotos, ó, só tem a opção de leitura, eu não posso apagar o conteúdo dele, eu posso visualizar só, tá? Beleza? Cliquei em OK, ele vai falar que ele vai se conectar aqui no Google Fotos, vai abrir um navegador pra mim fazer a autentificação. Eu vou escolher a minha conta, certo? Escolhi, vou dar Permitir lá embaixo. Pronto, conectou. Uma vez conectado, ele vai abrir um Drive Z, ó, já abriu, beleza? E esse Drive Z é como se fosse uma pasta local, mas esse é o meu Google Fotos, que tá lá na nuvem, tá? O mesmo que eu tenho publicado no Google, tá bom? Ó, tá ali. Então, tá aqui embaixo, certo? Ó, vou vir no meu computador, aí eu tenho o C que é meu disco local e o Z que é meu Google Fotos, beleza? Então, o que acontece agora? Vou fechar tudo aqui, ó, vou lá no meu Google Fotos, tá? E, basicamente, agora é só copiar o que eu quiser do Drive Z pro C. Então, eu vou vir numa pasta compartilhada qualquer, tá bom? Espera um pouquinho, eu vou pegar um arquivo qualquer aqui. Vou escolher um vídeo ou uma foto, tá? Escolhi essa foto aí, beleza. Quero copiar ela pro computador. Clico nela e arrasto pro desktop, é uma forma. Posso copiar e botão direito colar, é outra forma, tá vendo? A foto já tá ali. Ah, mas eu tenho um conjunto de fotos. Ele aceita você selecionar mais de uma. Botão direito copiar e colar, entendeu? Ou você pode pegar a pasta inteira, copiar e colar, sem problema nenhum, tá bom? Então, essa é uma dica bem simples, bem prática, tá? Eu acredito que fica uma coisa bem fácil pra você poder trabalhar com seus arquivos do Google Drive, tá bom? Se você falar, ah, não quero mais essas fotos, você pode apagá-las, já tá no seu computador. Você só não pode apagar do Google Drive, do Google Photos, desculpa, tá? Porque a permissão tá só a leitura, beleza? E quando você não quiser mais esse Drive Z, basta você clicar aqui no Stop, ó. Você clicou no Desconectar, tá vendo aqui, ó? Meu Drive tá mapeado aqui, eu vou fechar ele aqui, ó, e vou parar. Mandei parar, e aí, ah, não quero mais usar ele, tá? Quando eu parei, já era, já não aparece mais ali, ó, esse computador, ó, tá vendo? Já não tem mais o Drive Z. Se você não quiser mais usar esse serviço conectado ao seu Google Drive, você clica em Remover, dá OK, pronto. Finalizou. Aí já não tem mais nada, tá bom? Vocês já limparam todos os acessos do Google Drive, tá bom? Então, por hoje eu fico por aqui, espero que essa dica tenha ajudado vocês, tá? Se tiverem dúvidas, deixem aí seu comentário, não esquece de deixar seu like e compartilhar o vídeo aí pra gente continuar, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, pessoal.